Em glória esplendente, na nuvem luzente, ao mundo virá outra vez o Senhor, o Santo Cordeiro, que lá no madeiro, verteu o seu sangue purificador, se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar, Tens lâmpada pronta e as vestes também, pra ires com Cristo além, não mais te demores, mas venha Jesus, a fim de acender tua luz. Começando a ira, perece a mentira, no dia da vinda de Cristo Senhor, o mundo enganado, novício e pecado, não vai tomar parte nas rodas de amor. Se Cristo agora voltar, o alma irá jubilar, Tens lâmpada pronta e as vestes também, pra ires com Cristo além, Não mais te demores, mas venha Jesus, a fim de acender tua luz. A graça perfeita, não temendo aceita, pois deve Jesus, a divina do céu. Moveste tua alma, com graça e com calma, de dia e de noite, orando ao meu Deus. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar, Tens lâmpada pronta e as vestes também, pra ires com Cristo além, Não mais te demores, mas venha Jesus, a fim de acender tua luz. Amém. 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 E a chuva irá Tens lâmpada pronta E as vestes também Pra ir com Cristo além Não mais te demores Mas venha a Jesus Pra ir com Cristo além A chuva irá